Bora meu povo, tudo bem com vocês? Pessoal, estou saindo de casa agora para ir pegar uns bichos ali que meu pai comprou Umas ovelhas e uns carneiros, 40 ao todo A gente vai buscar, a gente vai no Reboque, no Polo com Reboque E na Sarveira de Romualdo, o cunhado de meu pai A gente está indo buscar lá agora, vou filmar para vocês, nós carregando lá tudo Botando eles em cima, e aqui se der o filme descarregando também Mas se não der, porque dá trabalho descarregar aqui, mas tem que carregar lá, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, se gostar aí se inscreva no canal Ativa o sininho da notificação, deixa aquele like, aquele joinha bem legal aí, viu gente? E compartilha geral para ajudar o canal JP Sertão Oficial, é atingir as horas aí, beleza? Vamos lá, saída agora, e vamos lá Se Deus quiser, chega lá o filme para vocês, beleza gente? Fui, fui! Aí tem cinco, né? É cinco, né? Três, né? Não, é cinco, cinco Não pode deixar, não é contente Deixa mais coisa aí, lá quem? Tem cinco, três, cinco, mais contente Mas bota o mesmo jeito, viu? Deixa eu botar no pé Pronto É! Ótimo! Acho! Não pode deixar de fazer Não pode deixar de fazer Se quiser Se quiser E aí Combina E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.